Olá, aqui é o MP e vamos abrir um booster de M19, coleção básica, limitado dessas edições, é sempre fácil de analisar, não tem tantas mecânicas complicadas, é meio que analisar alguma coisa no vácuo, então vamos torcer para abrir dragões lendários, que eu não abri nenhum até agora, e vamos ver os piques, vamos lá. Ah, mano, um dois voar, não dá. Tolar Scholar, desculpa professor, mas não dá. O que é isso aqui? Ah, o três mano, três dois lampejo, mais ou menos, viu? É uma carta que é filler, apesar de lampejo ser muito bom, eu considero filler. Isso aqui é uma aura que é boa no deck de aura, e mais nada, assim, fora do deck eu não confio nessa carta, então vou deixá-la de lado aqui, não é a first pick também. Madilha de raízes, é uma pior que uma fog, não, eletroficar é a melhor carta até agora, vou deixar aqui separado, porque é um removal, né? É um zumbi? Não. Dragonette trinchador, mais ou menos, eu não gosto, isso aqui roda a mesa, fácil, viu? Não é tão bom quanto em outros formatos. Isso aqui também é uma coisa que roda a mesa, né? Um artefato 3-5 que fica 5-5 se você tiver um bicho azul. Ruído do capote é muito bom, é uma aceleração razoável para esse formato, também é considerável, mas não chega para mim perto de eletrificar, mas seria hoje o segundo pick, talvez, se não tivesse eletrificar. Vamos para as incomuns, isso aqui é um pick especulativo, fonte da renovação, né? Ganha um de vida todo turno e pode comprar um de vida. Isso aqui tem um deck que isso aqui é muito bom, nos outros é discutível, então eu vou deixar de lado que isso aqui é a égua, né? A égua é bem interessante, ela pode bater 4, não pode ser bloqueada por bicho verde, e tem essa habilidade de looting aqui, né? Para quem não conhece a iguinha aqui, ela também é interessante. Eu acho que ainda, por ser muito, muito a mana azul, eu não sei, eu ainda prefiro o Ruído do capote. Isso aqui é muito bom no deck Boros, né? Um deck Boros bem agressivo no formato, mas eu não gosto de pegar uma carta de duas cores logo no começo. Acho o Sinfernal de Contas uma carta boa, talvez, né? Para a Modern, mas não é o que a gente está querendo aqui. E Riacho da Floresta também não é first pick. Então, vamos lá, aqui é meio óbvio para mim, eletrificar em primeiro. Se você não quiser casar com a égua, né? Casar no azul, você vai para o Ruído do capote. E se você não quiser casar com nenhuma cor também, pode especular isso aqui. Só que se especulação por especulação, eu acho que essa carta aqui, o Reforços Heróicos, é a mais forte de todas, né? Porque é o upside dela. Se você acabar em um deck que você usa ela, ela é muito forte. Então é isso. Até a próxima.